Amigos do Arte 1, convido todos vocês a participarem do nosso próximo leilão ao vivo no dia 29 de novembro às 21h15. São 110 obras do Cade Melhor da Pintura Brasileira do século XX. E para participar é só se cadastrar em leilãodearte.com e dar o seu lance. Aguardamos todos vocês. Leilão de Arte James Lisboa, segunda, 29 de novembro, 9h15 da noite, ao vivo no canal Arte 1.